Eita, quer mais uma paródia do Oxi que viaje? Já vai deixando o seu like! Saia daqui, por favor, vá embora Leve isso aqui e nem em sonho pense em voltar Você perdeu uma gostosa, eu não perdi, eu joguei fora Agora eu sei que você quis só me ousar Pra ser feia você tem o dom, olhando assim parece um pokémon Se você não quiser voltar pra mim eu vou pegar todo mundo aqui Você vai ser minha dama, minha mãe vai ser sua sogra Quer se casar comigo, vamos logo embora Isso foi tudo drama, me arrependi agora Oh meu amor, volte e vocês caíam fora Vou te bater com a tora, deixa o like agora Eita, quer isso aí quase se deu mal Porque quem não dá assistência, pede pra concorrência Eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag se deu mal E siga o Oxi que viaje no Instagram